Uma mulher de 42 anos, moradora de Tarabai, lá na região de Presidente Prudente, foi presa pelo crime de atentado contra serviço de atividade pública. Segundo a polícia, ela teria ligado, presta atenção, mais de 31 mil vezes ao telefone 190, causando uma série de problemas para a polícia militar. A pessoa não tem mais nada o que fazer, né? Hã? Não, não tem, não. 31 mil vezes! Que absurdo isso! O que a pessoa, será que tem problema de... Hã? Problema mental? Porque, rapaz do céu, isso daí é absurdo, 31 mil vezes. Se você ficar no telefone agora, ô Piquica, você que é matemático, você ficar no telefone agora, só o trabalho que você tem de ligar. Você pode ligar para o Lili, que é seu amigo. Você vai ver 31 mil vezes, quanto tempo você vai ficar no telefone? Uma ligação a cada minuto, vamos supor. Rapaz, é muito tempo. O que é isso? Será que não tem, não tinha louça lá na casa dela, roupa, a casa para varrer lá? Ah, veja a reportagem. A central de ligações da polícia militar recebe por dia cerca de 1.500 chamadas e desse total, aproximadamente 10% são classificadas como trotes. Por conta disso, o serviço que deveria ser destinado para atender a população da região Oeste Paulista acaba sendo prejudicado. O Centro de Operações da Polícia Militar aqui na região do CP8 atende em média 1.500 ligações por dia. E dessas ligações, infelizmente, de 7 a 10% são trotes ao serviço de emergência. Nós classificamos uma chamada como trote quando ocorre a notícia falsa de um crime onde há o acionamento de uma viatura policial. Ou também naquelas ligações onde a pessoa gera um transtorno para os atendentes de policial. Ofendem, xingam, pronunciam palavras de baixo calão contra os atendentes. Por incrível que pareça, esse tipo de atitude vem de crianças e também de adultos. Inclusive, algumas pessoas ligam para passar ocorrências falsas. Causa transtorno porque a gente, que existe, ocorre um desvio do policiamento para esses locais onde não é necessário emprego de viatura policial. Então a gente tem um gasto público, além disso o recurso humano e material é enviado para um local onde não é preciso. Isso uma pessoa que realmente faz uma chamada de emergência pode ficar sem uma viatura, uma pronta resposta. Toda chamada que chega para nós, nós identificamos pela perspicácia do atendente que é uma chamada trote, a gente classifica no sistema como trote adulto ou trote criança. Trote adulto geralmente é para gerar transtorno ou inconveniente para alguém quando ele relata uma ocorrência falsa. No trote criança a gente percebe que como característica naquele intervalo de escola tem crianças ao fundo, outras crianças, brincadeiras, gritarias. Então a gente consegue verificar como pode ser classificado. Uma mulher de 42 anos, moradora de Tarabai, foi presa depois de fazer 31.304 ligações para a central de atendimento da Polícia Militar. As chamadas foram efetuadas no período de 1º de janeiro de 2021 até o dia 30 de maio deste ano. Nos telefonemas, a mulher passava trotes, xingava e ameaçava os policiais. Segundo o delegado responsável pela investigação, em algumas situações a mulher simulou uma ocorrência que nunca existiu. Isso sem contar que ela também ligou algumas vezes para a Polícia Civil da cidade. A prisão foi a última raça, a última instância realmente. Antes disso ela foi intimada por duas vezes na delegacia de polícia para que parasse. Houve duas decisões judiciais proibindo ela de fazer ligações, proibindo ela de habilitar chips telefônicos no celular que ela utilizava para fazer esse tipo de ligação, esse tipo de, entre aspas, trote das Polícias Civil e Militar. Então, uma série de barreiras foram quebradas. Há aproximadamente um ano ela vem desafiando as autoridades constituídas da perseguição penal e fazendo essas ligações. Chegamos agora, sem contar as ligações que ela fez na delegacia de polícia, ofendendo, xingando, ameaçando os servidores policiais, mas só no copom da Polícia Militar, mais de 31 mil ligações. Depois de tentar um acordo com a suspeita, eles tiveram que tomar uma medida mais punitiva. Ela vai responder pelo crime de importunação e atentado ao serviço público. Em depoimento ela falou que reserve sua direito constitucional silêncio, não quis falar nada, né? Ela me parece ter um certo problema, tanto é que eu representei pela instauração do chamado incidente de insanidade mental. Porém, a gente tem que lembrar, não sou nenhum especialista no caso, né? Eu não sou psiquiatra. Porém, há vários tipos de perturbação. Há, inclusive, um tipo de perturbação chamado semi-imputável. Aquele que tem consciência do que faz, que é o que me parece, me parece que é o caso dela. Tem consciência do que faz, apesar de ter um leve distúrbio. A gente estava fazendo um cálculo aqui, se ela ligasse... É que foi de 2021 até maio deste ano, né? 31 mil vezes. Mas se ela ficar ligando uma ligação por minuto, ela teria que ficar 30 dias, quase 30 dias ligando direto, sem parar, é muita coisa. Meu Deus do céu, o que é isso? A pessoa, pra que isso, né? Mesmo que tenha qualquer distúrbio, mas sabia o que estava fazendo. Olha só, atrapalhando, principalmente, né? A pessoa pode até ter problema psicológico, mas estava atrapalhando o serviço essencial, criando situações para dificultar o trabalho da polícia em atendimento à própria comunidade. Então, é uma pessoa, realmente, que tem que ficar guardada. Ou, então, em tratamento, não é verdade? E tira o telefone de perto dela, pelo amor de Deus! Não deixa acessível a ela. Orelhão, qualquer coisa, celular, desliga, tira sinal de perto dela. Pelo amor de Deus! Olha, que triste isso daí, né? Porque dificulta, imagina só. O policial está lá, querendo atender, preocupado, né? E os policiais atendem, muitas vezes, pessoas que estão passando mal lá, fazem o resgate de crianças, mesmo através do telefone, né? Até pessoas que estão em dificuldade, suspeita de invasão em casa, em empresa. E aí, aconteceu um negócio desse. Então, ó, consciência por parte das pessoas. Essa, 31 mil vezes, eu nunca tinha ouvido falar. Você já ouviu? Então, você com esses cabelos brancos, já ouviu? Nunca, né? Piquica! Você que nasceu há 10 mil anos atrás, Piquica, também não ouviu? Nunca vi. Essa é inédita mesmo. Obrigado, Henrique, pelas informações. Viu? E tomara que o pessoal, poxa, crianças, adolescentes, homens, mulheres, até o pessoal tem que ter consciência. Deixa o policial trabalhar em favor da gente, né?